pegando um pouco por esse lado aí desse fã como você lida com os haters? nossa foi um processo muito complicado do que eu tive que aprender na prática eu nunca achei que um jornalista de celebridades ia ter haters como artistas tem e é muito pra mim foi muito difícil é sair do hater do impresso pro hater da televisão e da rede quando eu publicava uma matéria por exemplo no jornal O Globo não era o jornalista que era atacado era o jornal quando eu publicava uma matéria no jornal O Dia um político dizia aquela matéria que saiu no jornal O Dia é um absurdo mas o nosso nome não era objeto era sempre o nome do veículo no mercado de celebridades é diferente, é menos o veículo e mais quem fala porque você não tá falando só do trabalho você tá falando da vida da pessoa então tem aquela coisa quem tá falando de mim não é né qual veículo está quem tá falando de mim e isso é uma coisa que te coloca mais em evidência quando você é valorizado mas também é uma coisa que te coloca mais em evidência quando você é detonado então eu tive que fazer um trabalho psicológico muito grande pra eu entender que talvez não é sobre mim é sobre o que tá sendo dito pessoal não é pessoal é sobre o que tá sendo dito mas no campo da celebridade a gente tem que personificar quem tá falando de quem porque é sempre o sujeito né não o verbo e o predicado é o sujeito exatamente então é pra mim foi muito difícil e eu aprendi com a Sônia uma coisa libertadora que ela chama de bloc-terapia bloc-terapia menor sintoma bloqueia e antes não antes eu respondia eu batia a boca nunca eu queria provar o contrário e eu não percebia que eu tava deixando mais feliz aquela pessoa o perro tá querendo ali que você alimente ela e eu deslizava aí eu virava alvo de matéria lobião com bate-boca com internauta e aí eu fui falando caramba como eu vou sair disso até que foi muita conversa eu liguei pra muita gente que eu admirava que eu quero ser um dia no modo saudável admiração 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 você falou e ali essas pessoas foram me falando esses haters sempre vão ter mas bota na sua cabeça não é sobre você se não fosse você seria outro é sobre é sobre o que você fala mas eles personificam porque tem que descarregar em alguém e nesse mercado não descarregam no veículo porque eles gostam do veículo de fofoca eles gostam do veículo de das notícias dos artistas é mais fácil odiar quem fala o que né desagrada do que odiar o veículo então eu tô buscando não tomar como pessoal e eu tô bloqueando eu não tô mais indo pro embate porque eu tava assim emocionalmente me desgastando e mesmo quando eu tinha por A mais B eu percebi que assim é o que ela quer escutar não é o que você pode falar então não é sobre você é sobre o outro né aí eu me libertei graças a Deus mas foi entender mesmo que não é sobre mim é sobre quem fala é sobre o outro a Ana quando eu comecei a trabalhar com a Ana e perdão só pra concluir eu escutei Suzana Vieira também falando se você não tem um haterzinho que seja não deu certo na vida não deu certo na vida aí eu trouxe isso pra mim também isso é verdade você tem que a Ana a Ana sempre me me ajudou assim nisso né porque no início logo quando eu fui trabalhar com ela em consultório a gente nem pensava em fazer nada ela tinha uma 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 hater assim fiel né uma stalker né essa era e assim ninguém no consultório comentava né assim eu cheguei ali então ninguém me não sabia daquilo e aí um dia eu tava lá e o telefone tocou e eu peguei o telefone e fui atender gente mas a bicha era pequena sabe e mas ela ela se tornava grande no telefone e ela falava tanto e aí eu fiquei assim mas como assim você não pode falar assim dela indignada gente eu não consegui nem trabalhar direito naquele dia e no final do dia eu tava né naquela agitação aí a Ana sai daquela sala dela você já tava vivendo isso há um tempo já aí não era o primeiro hater não seria o segundo aí ela abre o portal né a gente fala que a sala dela é um portal quando você passa por ali você recebe a benção aí recebia né porque agora ela não tá lá aí ela falou o que que tá acontecendo aí eu fui e ela naquela cama e você falou você não tinha que falar você respondeu você respondeu e dali em diante eu demorei muito pra aprender é dali em diante ligava e eu ficava mudo às vezes eu desligava ou deixava comentar sozinha engraçado eu cheguei num nível que eu nem bloqueio ela nem bloqueia deixa o silêncio mas porque aquilo não me desrespeito sabe tem pessoas é muito interessante que eu falo assim e toda vez que eu vejo uma barbalhada eu falo a pessoa realmente não me conhece mesmo eu fico mais tranquila porque eu não tenho intimidade com aquela pessoa você vê que realmente ela não é do meu não me conhecimento ela não é do meu ciclo de amigos que bom né porque a pessoa fala coisas assim me chama de uma coisa ou de outra que é impossível você ser uma coisa ou outra é um bom termômetro sabe eu falo não é de mim não dá pra trazer pra gente mas foi assim muito complicado muito complicado porque foi a primeira vez que eu virei alvo também eu nunca fui então todos os veículos que eu trabalhei eu nunca tive na frente ali com a cara mas olha eu vou te dizer uma coisa só não vai ter hater só não vai ter crítica quem não fizer nada mas nada então eu sempre digo uma coisa sempre vai haver crítica então assim segue o teu caminho tem a noção exata o que você está fazendo tem a consciência limpa e segue no começo eu acho que eu comecei a tentar mais ir pra essa linha do diálogo porque no começo algumas pessoas que eu falava eu pensava assim talvez se eu responder com educação com diálogo aí no início algumas uma ou outra falaram assim caramba nem esperava que você fosse ler minha ofensa poxa desculpa conseguiu já o que ela queria caramba aí num primeiro momento eu tive essa ilusão falei eu acho que dá pra só que aí depois de um tempo eu fui vendo que não ela quer chamar a sua atenção não dá porque aí se você deu atenção da próxima vez vai criar uma outra situação e se você não der atenção na outra situação aí detona porque tem gente que vive no amor ou ódio quando aciona o modo ódio esquece aquilo é dentro da pessoa você não vai tirar esse ódio e aprendi muito com a Sônia também porque a Sônia é aquela pessoa de opinião e tem um ônus nem um bônus sempre da opinião eu acho que a única hoje ali pra opinar pra que o pessoal fique assim eu quero ver o que a Sônia vai falar é meio que um martelinho um veredito então ela tem muito hater pelas opiniões e vendo a calma da Sônia eu comecei a ficar tranquilo falando assim eu tô fazendo uma tempestade num copo d'água não é sobre mim talvez fosse uma insegurança sua de querer agradar todo mundo é impossível eu acho que é porque no início eu fui tão elogiado que eu acho que eu tive um deslumbre que seria sempre assim exatamente não vai sempre ter aí vem aquele garotinho lá atrás aí vem a criança aí volta aquele garotinho não posso perder na 22 voltas eu não volto exatamente agora eu não volto pro tênis exatamente essa coisa radical